Falamos aqui da Rua Paraná, aqui na Baixada Industrial, onde um princípio de incêndio teria sido registrado nesse local. Presença aí do Corpo de Bombeiros, né, das viaturas. Mas a princípio já está contornada a situação, pelo menos me parece que está tudo ok, né? Aqui nessa situação da Baixada Industrial. Então, o pessoal colocou umas pitas aí, né? Vamos ver o que se sucede dentro aqui do Posto de Saúde, da Baixada Industrial, né? Teria sido um princípio de incêndio, né? Vamos tentar chegar até o local, para saber realmente o que é que ocorreu. Vamos ouvir aqui o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, falando a respeito dessa situação ocorrida aqui na Baixada, né? Tem um local do dia a dia aí dentro desse departamento. Cabo Assis aí falando. E o engenheiro vai ficar fechado o dia de hoje nessa estrutura aqui? Aí o engenheiro que vai ter que decidir, né? Por nós, nós vamos só retirar a maioria da fumaça que ainda há contida dentro desse departamento. E aí vamos dar entrega aí aos proprietários. Obrigado, Cabo. Cheguei agora, então. O que ocorreu na verdade aí, Cabo? Na verdade, nós fomos acionados via 193 aí, que havia um princípio de incêndio aqui na antiga UPA, no antigo PAN. E ao chegarmos aqui, nos deparamos aí com esse princípio de incêndio na cozinha, onde a guarnição aí de combate a incêndio da prefeitura aí daqui, foram rápido e conseguiram combater, fazer o primeiro combate, deixando assim que não se arrastasse mais o incêndio. Queria iniciar na cozinha, então, ó. Iniciou. A princípio foi na cozinha. Agiu rápido o bombeiro aí que... A brigada de incêndio está de parabéns. Foi eles que conseguiam aí eliminar o fogo e fazer com que não se arrastasse mais. Está certo. Está controlado, então, ninguém ferido. Está controlado, ninguém ferido, graças a Deus. Ok, valeu. Cabo Assis, então, do Corpo de Polveiros. O trabalho continua. Então, eu teria iniciado esse incêndio na cozinha aqui do... Aqui do Posto de Saúde, né? Mas está aí, pessoal. Parabéns aí. Trabalho rápido. Fizemos. E depois, a pior por aqui, né? Está aí esse detalhe de cá dentro do Posto de Saúde aqui. Parabéns aí, a equipe, né? Parabéns ao pessoal aí, né? Então, que fez um trabalho rápido. Então, contornado, isso que tem muito problema aqui na chapa, na Baixada Industrial, né? Um tempo de ferido. Um trabalho aqui. Ele fez um... Um bom resfriamento, né? Acho que é isso. Está tudo feito aqui, né? Bom, pessoal. Mas, parabéns aí, o pessoal que atuou rápido. Que precisiu. Parabéns aí, Marcos. Também. Toda a equipe, Marcel. O pessoal, o corpo de bobeiros, fazer o seu trabalho aqui, né? Esse é o detalhe que estamos vendo e acompanhando aqui no Posto de Saúde. É um contornado. Menos mal, foi contornado o incêndio aí, né? Então, pessoal por aqui, dia de vacina. Pessoal sendo atendido aí. Menos mal. Ninguém ferido, né? Não tivemos nada de coisa pior por aqui. Então, um princípio de incêndio, repito, princípio de incêndio na cozinha aqui do antigo Posto de Saúde, né? Aqui na Baixada Industrial, na Rua Paraná. Esse é o detalhe que se tem. Então, no momento, menos mal, repito. Não tivemos nenhuma vítima, nada. Apenas o início desse incêndio, mas já contornado pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, aqui na Baixada Industrial. Valeu? Parabéns aí, a polícia. O Corpo de Bombeiros agindo rápido, evitando coisa pior. Nesse caso aqui, na Baixada Industrial. Um abraço. Tchau.